Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Coin na Conta E hoje eu vou estar gravando aqui para vocês o site Lozena.net Onde eu ganhei aqui em Bitcoin E eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês vão estar ganhando também Aqui com o seu saldo de rubros, tá? Então aqui você ganha na Lozena em rubros da Rússia, tá? E pode estar sacando aqui via Falset Pay, tá? Em Bitcoin Então eu vou estar mostrando aqui para vocês que eu tenho um saldo aqui de 1 rubro.12 E você tem aqui algumas opções de saque, sendo uma delas aqui a Falset Pay O mínimo para saque para Falset Pay é de 1 rubro, tá? Então a gente vai estar usando aqui a Falset Pay para estar aqui resgatando o nosso dinheiro Eu vou entrar aqui na minha conta da Falset Pay para mostrar para vocês como vocês vão estar sacando aqui em Bitcoin Então tudo que você recebe é calculado ali em Bitcoin Você vem aqui na área lateral, traduz a página Para você estar entendendo do que se trata cada tipo de atividade que você vai ter que fazer aqui dentro da plataforma Uma dessas atividades aqui é a visualização de links Onde você vai clicar sobre o link e vai visualizar ali por alguns segundos Esse link nada mais é do que sites Onde você vai visualizar ali por alguns segundos Para estar ganhando aqui a sua primeira comissão em rubros, tá? Tudo que é ganho aqui é em rubros E depois sim você troca por Bitcoin Então você vai traduzir aqui a página Para você estar entendendo Arrastou aqui para o lado depois de alguns segundos Você vai estar ganhando aqui algumas frações de rubros Então como vocês podem ver aqui, cada atividade gera rubros Você pode estar clicando sobre cada link da lateral ali da plataforma Para você estar ganhando assim o seu dinheiro Depois de ter ganhado ali pelo menos um rubro Você vem aqui na Falset Pay e faz aqui o seu resgate Para a sua carteira da Falset Pay para estar aqui recebendo em Bitcoin Como vocês podem ver ali, já temos ali uma conta salva ali na nossa conta da Lozena Eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês vão estar salvando a conta de vocês também Então vocês vão entrar aqui dentro da Falset Pay, tá? Na sua conta da Falset Pay E vão aqui em um wallet onde você vai encontrar aqui a moeda do Bitcoin Onde você clicou ali no link de depósito Você vai copiar aqui o seu endereço de depósito Para que você receba o pagamento, tá? O dinheiro se depositando na sua conta da Falset Pay Então você vem aqui na área pessoal, tá? Em dados pessoais Onde você vai estar salvando aqui detalhes de pagamento Para estar salvando aqui os seus dados de pagamento Você precisa solicitar um PIN por e-mail Então você clica lá sobre receber PIN por e-mail Você vai receber um código onde você vai colocar aqui O código do Bitcoin, da Falset Pay E o código PIN que você recebeu por e-mail, tá? Então o mesmo e-mail que você usou aqui para criar sua conta da Lozena É o e-mail que você vai receber o código PIN Fez aqui o saque, o dinheiro é transferido na hora Eu vou estar mostrando aqui para vocês O dinheiro é retirado da Lozena E é enviado para a Falset Pay Convertendo um Rúblos por Bitcoin E aqui você consegue verificar aqui Os últimos pagamentos feitos pela plataforma A cada 24 horas Eles divulgam aqui O dinheiro enviado por os membros, tá? Como vocês podem ver aqui Então recebemos aqui no dia 26 de fevereiro de 2023 E vocês vão ver aqui, ó Que dentro da Falset Pay já aparece aqui o pagamento, ó Transações recentes, Lozena, Team Group 62 satoshi de Bitcoin Tá no dia 25 de fevereiro Que foi ali no servidor da Falset Pay Mas estamos aqui no dia 26 de fevereiro de 2023 Tem então uma diferença ali de servidor Mas o que importa aqui É que vocês viram que o pagamento realmente cai na conta E vocês podem estar fazendo o teste aí Na conta de vocês A partir de um ruplo Depois, caso você queira convidar os seus amigos Também temos aqui Alguns sistemas de referência Onde você compartilha o seu link E alguns banners Caso você queira divulgar em outras plataformas Para estar aqui atraindo indicados E ganhando aqui algumas comissões Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida